Agora 7h31, a gente está de volta. Queria pedir licença para você que está em casa para sair um pouquinho do roteiro, porque eu não sou daqui de Sorocaba, eu moro aqui na cidade há mais ou menos um ano e meio, mas eu me considero um sorocabano de coração e o que mais me chamou a atenção nesse tempo que eu estou aqui, além do povo acolhedor, é que a cidade tem o seu próprio dialeto. São tantas expressões que resolveram até criar um dicionário para ajudar quem chega por aqui. Bem-vindos à Terra Arrasgada. Para quem não sabe, em Tupi-Guarani, o significado de Sorocaba é esse, tudo por causa do rio que corta a cidade. Mas essa não é só a terra do rio, é a Sorocaba de Baltazar Fernandes, o fundador do município, do Mosteiro de São Bento, das indústrias que transformaram este lugar, a Sorocaba dos sorocabanos. É chovendinho, é pequenininho, tudo é nuinho. Está friozinho hoje, né? Está friozinho hoje. Chovendinho. Chovendinho. É, isso é normal, coisa de Sorocaba. Deu para ver que o sorocabano tem um jeito diferente de falar, é quase um dialeto. O que você acha desse jeito de falar? Ah, sei lá, amigo. O povo daqui carrega no vocabulário palavras e expressões que identificam o sorocabano de longe. E o povo sente orgulho, viu? Eu acho que acaba sendo um jeito carismático, passa para as pessoas, um carinho. É típico do sorocabano, né? Então, faz parte da cultura. A proporção foi tanta que as expressões foram registradas em um dicionário. Isso mesmo, todas as sorocoisas estão neste livro. Chovendinho e correndinho estão no topo da lista, entre as mais populares. E é importante saber a diferença entre o jeito usual de se falar e o jeito sorocabano. A ideia veio deste escritor e jornalista, que junto com a amiga e também escritora Denise Lemos Gomes, quis fazer uma homenagem aos 364 anos de Sorocaba. Uma declaração de amor, com humor, a esta Sorocaba de 364 anos, que é uma cidade ainda provinciana sob vários aspectos, mas que é uma delícia, porque aqui eu acho que ser provinciano é ainda uma questão de qualidade de vida. Por incrível que pareça, o jornalista não é sorocabano. Na verdade, ele é catarinense, mas como tantos outros moradores da cidade, se apaixonou pelo município, pelas tradições e pelas tantas histórias bairristas que existem por aqui. Essa aranha era para ser uma igreja, perto do hospital regional. E, na verdade, não sei por que motivo, ela não foi avante. Ela tem, nos anos 60, começou, fez a estrutura só e ficou só a carcaça da aranha, que a gente chama de aranha de cimento do vergueiro. É uma obra que foi tombada pelo patrimônio popular, que as pessoas consideram a obra como símbolo da cidade, o símbolo de uma obra não acabada. Além do marvadão, que tem uma sorocabanice até no nome, muita gente por aqui entende das sorocoisas. O João é um deles. A gente tinha uma coisa de falar de trás para frente, a sílaba de trás para frente. Às vezes solta umas coisas assim, a pessoa... Você vai no cinema hoje, quer dizer, só aqui, né? Natural de Sorocaba, eu também tenho o costume de soltar algumas pérolas da cidade. Além de ter que controlar o sotaque caipira, várias vezes eu me pego falando no diminutivo, como chovendinho, correndinho, até em reportagem isso já foi parar. Essa estrada vicinal foi interditada no final de dezembro do ano passado. Eles construíram esse caminhozinho aqui. Olha o caminhozinho aí. E quer saber? Eu acho isso muito legal, o jeito sorocabano de se comunicar. Nossas expressões são realmente tão conhecidas que foram parar até no universo virtual. Em uma rede social, existe uma página que traz muitas das tradições sorocabanas de um jeito divertido. Já são mais de um milhão de curtidas na plataforma, que através de memes e outras postagens, leva o nome da nossa cidade para o mundo todo. É, levando o problema com humor, tem mais compartilhamento, mais pessoas ficam sabendo do que está acontecendo na cidade. E graças a Deus a página já está em todo o Brasil, todo mundo já. O jeito é sorocabano, as expressões também. Só que o mais importante é que a cidade e o povo vão sempre estar de braços abertos para acolher o amigo de fora. Aquele que tira sarro do jeito de falar, da palavra no diminutivo. Essa é Sorocaba, esse é o sorocabano. E junto com a cidade, o povo também merece os parabéns. Eu sou encantada, adoro morar aqui. É que é um lugar muito bom, muito aqueledor, muito bom mesmo. Eu gosto tanto daqui, não vou arredar a pedra aqui. Dizem que quem bebe água do Supiriri, fica aqui. Eu não bebi água do Supiriri, acho que vou morrer aqui. Parabéns, Sorocaba, pelos 364 anos. Parabéns, Sorocaba, pelos 364 anos.